Música Nessa nova fase do perfil musical, a gente quer conceituar bastante qual que é o papel da música na vida da igreja, das pessoas, os frutos desse ministério, mostrar que a música realmente é um ministério, ela não é entretenimento, ela tem um papel dentro da igreja, tem um papel na vida das pessoas. Dentro desse novo formato, o programa vai ser bem dinâmico, a gente vai ter quadros, muitos quadros, alguns deles como um quadro de testemunhos, para que as pessoas entendam os frutos, que a música gera resultado, Deus fala através da música, alguns quadros para a gente relembrar músicas antigas, a gente vai ter um vinil para colocar músicas que marcaram época, a gente vai ter momentos onde a gente vai poder acompanhar os cantores nas viagens, vai ter uma oportunidade também de interação com as redes sociais, onde as pessoas respondem perguntas, a gente faz um quiz, uma pergunta, e também a gente vai ter reportagens de acordo com o tema que a gente está abordando. O programa vai ser temático, então com o cantor aqui a gente vai trabalhar um tema ligado à música, um dia a gente vai falar sobre a importância de cantarmos mais sobre o céu, um dia a gente vai falar sobre duetos que marcaram época, trios, a gente vai falar sobre aula de canto, a gente vai falar sobre composição, como compor, dicas, então a gente espera que realmente seja um programa bem dinâmico e bem construtivo e informativo. A gente vai mostrar isso, que a música é um ministério, a música é algo sério, e Deus usa os músicos como usa os pastores, que Deus usa os músicos para trazer transformação na vida das pessoas, a música toca o coração, então a gravadora Novo Tempo que oferece esse programa, ela tem esse objetivo, mostrar que a música sim, toca e faz a diferença. Eu sou produtor também do programa, além de apresentador, e a gente, além do programa ao vivo, que é aqui no estúdio, nesse lugar, a gente viaja, a gente tem várias entrevistas com os cantores, por exemplo, um programa sobre hobbies, aí eu estou entrevistando a Rafa Lapinho na praia, perto da casa dela, com a cachorrinha que ela ama, então a gente está entrevistando, falando sobre hobbies, então tem assuntos tanto mais profundos, como assuntos também do dia a dia, da vida dos músicos, que eles gostam, família, quando o programa, por exemplo, sobre dia dos namorados, como os cantores, como o Bal conheceu a Darlene, como o Dilson e a Débora começaram a namorar, então a gente vai na casa deles, entrevista, conta a história, então a gente também tem bastidores, coisas da vida deles. A gente está aqui no cenário, inclusive é a primeira vez que eu estou conhecendo o cenário aqui, a gente está começando o processo de montagem, então ele é algo bem dinâmico, onde o cantor vem cantar a música, a gente tem o espaço dos músicos, a gente tem o espaço onde ficam os convidados, eu fico ali do lado da minha vitrolinha, para a gente tocar algumas músicas antigas de vez em quando, e também a Nayeli Leite, que ela vai participar em alguns quadros, onde ela vai oferecer para as pessoas e mostrar quais são os novos produtos da gravadora Novo Tempo, para que as pessoas conheçam esses projetos, essas músicas que têm abençoado a vida de tantas pessoas. O perfil musical sempre teve música ao vivo, música de boa qualidade, a gente espera isso com certeza, os músicos irão cantar com os músicos instrumentistas tocando ao vivo, para incentivar, a gente quer inspirar a musicalidade nas pessoas. Muita gente acha que não pode tocar um instrumento, a gente quer mostrar que pode, sim, um dos temas vai ser música instrumental, como tocar, como aprender, então a gente quer realmente que as pessoas em casa digam, eu também posso aprender o instrumento, eu também posso fazer isso ao vivo, e posso usar o meu talento na igreja, na minha comunidade. Vamos interagir pelas nossas redes sociais, tanto no Facebook, como no Instagram, como no Twitter e YouTube, é só Gravadora NT, e também pelo nosso novo site, que tem muita coisa, tem cifra de graça, o pessoal pode baixar MP3, muitas novidades, letras, playbacks, que é novotempo.com.br. Agora que eu estou produzindo o programa, eu já fui apresentador, já fui telespectador, agora estando do lado de cá como produtor, eu vejo como tudo tem um custo, e custos altos, cenário, viagens, tudo isso, e a importância do Anjos da Esperança, para que um programa como esse seja a realidade e ele aconteça, isso é fundamental. O perfil musical também é um ministério, e as músicas que vão ser tocadas aqui, os assuntos, vão tocar corações, vão fazer com que algumas pessoas se aproximem de Deus e se apaixonem mais por eles. E quem é anjo da esperança, pode sentir parte do perfil musical também, parte desse ministério e dessa obra que Deus vai realizar na vida de tantas pessoas, através dessas músicas do perfil musical e da Gravadora Novo Tempo, que faz música para tocar o coração. E as músicas do perfil musical e da Gravadora Novo Tempo,